E aí meus amigos, segundo a nossa grande mídia brasileira, né? Bolsonaro foi para os Estados Unidos para fugir dos brasileiros, né? Será que é isso mesmo? Só vou mostrar uma matéria aqui, ó. Imagem mostra Bolsonaro chegando na casa de José Aldo em Orlando. Imagem mostra que o presidente Jair Bolsonaro chegando em Orlando na sexta-feira por volta das 20 horas, blá blá blá. Bolsonaro na comitiva foram filmados na frente da casa do ex-lutador de MMA, José Aldo. O presidente deve ficar fora do país até janeiro, aquela coiseira toda, aquela mentiraiada toda. E uma coisa que eu vou falar para vocês. Agora você vai ver, Estadão, UOL, CNN, Jornal Nacional, aquelas coiseiras todas, os artistas globais dizendo que Bolsonaro fugiu dos brasileiros, né? Após abandonar os brasileiros nos QGs da vida, não dá satisfação nenhuma, enfim. Será que é isso mesmo? Vamos ver, então, Bolsonaro sendo recebido pelos brasileiros assim que desembarcou lá nos Estados Unidos, né? Esse aqui eles saíram do condomínio. Vamos ver os brasileiros aí, né? Como é que receberam o presidente. Olha aí, ovo, farinha. Não tem? Não, pera aí, então. Não é possível. Vamos pegar outro vídeo aqui. Não é possível que não vai ter ovo, não vai ter farinha, não vai ter nada disso. Olha o próximo vídeo aí, ó. Deve ser difícil, para a Rede Globo, deve ser difícil, para os moitos da Adelante, saber que não afetou em nada, cara, a popularidade de Jair Messias Bolsonaro. Sabe por quê? Porque hoje temos internet. Temos esses celularzinhos aqui, ó. E é justamente isso aqui que eles querem tirar de nós. E estão tirando. Mais um videozinho, para que não tenha dúvida, né? O que é o seu país? O que é o seu país? Aquela coçada? Ah, bicho, não tem como, velho. O brasileiro acordou. Hoje o brasileiro sabe quem de fato está do lado dele. Sabe literalmente das decisões. O porquê o Bolsonaro deixou de tomar certas decisões, né? O brasileiro sabe o porquê. Graças ao bom Deus, meus brasileiros, deixaram de consumir a Rede Globo. Deixaram de acreditar em artistas globais. Hoje os brasileiros sabem, cara, que os artistas globais estão preocupados unicamente com a lei, o anem e nada mais. Essa é a verdade. Antigamente eu era induzido pelos artistas que eu gostava, né? Olha aí. Olha essa foto aqui, ó. Não muda, bicho. O bicho é chucro, é grosso. Suja os dedos, derruba tudo na mesa. Parece um passarinho comendo. Faz aquela moel bagunça. Espera, tem mais vídeo aí. Vamos para o vídeo 4. Esse é o nosso presidente. Deus abençoe o senhor, presidente. É isso aí, ó. Nosso condomínio aqui nos Estados Unidos. Obrigado, presidente, por tudo, hein? As orações continuam. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Aqui é a camisa do Iron Man que eu fiz, hein? Ô, pessoal, falar a verdade para vocês. Eu não tenho dúvida. Se o Bolsonaro fosse em Brasília, falando francamente, eu não tenho dúvida. E você também que me assiste, você também não tem essa dúvida. Se o Bolsonaro fosse em Brasília amanhã na posse, eu tenho certeza. Eu não estou incentivando ele, não. Quero deixar bem claro. Eu tenho certeza que ele arrastaria uma multidão pelo menos umas 20 vezes maior do que o cara que vai assumir a presidência da República, né? E por fim, outro videozinho aí, ó. Olha lá, todo mundo jogando ovo, farinha. Impressionante, não é, pessoal? Até a Xuxa tá ali, ó. A Xuxa aí, ó. Emocionante, né, pessoal? Pois o povo brasileiro acordou, cara. Essas pessoas, esses brasileiros que estão morando ali nos Estados Unidos, eles estão se orientando por onde vocês acham, né? Por onde eles estão pegando as informações dele? Por canais, aqui. Igualzinho o meu, que eu gravo humildemente aqui na sala de casa. Estados Unidos oferece 15 milhões pela captura de Maduro. Não sou eu que estou falando, só estou reportando que está aqui no R7, tá bom? Presidente da Venezuela... É, não posso falar a palavra aqui. Ele tem... Ele faz aquela... Ele vende farinha, orégano, né? Pela justiça dos Estados Unidos, que também oferece recompensa por outros membros do governo. Ah! O governo dos Estados Unidos anunciou nessa quinta-feira, dia 26, que está oferecendo 15 milhões de dólares. Lembrando aí que o dólar já passou dos 5 reais, né? Faz a conta, é. 15 milhões de dólares, fazendo um cálculo, arredondando aí o dólar para 5 reais. 75, mas dá mais, viu? 75 milhões de reais, tá bom? Só para te relembrar aí, hein? Estados Unidos está oferecendo perto de 75 milhões de reais como recompensa para informações que levam a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E que estipulou valores também para a prisão de outros integrantes, cara, de alto escalão chavista. E você que fez um joguinho na MHC, não sei que é difícil acertar aqueles seis números lá, né? Enfim, caso você tenha alguma informação aí do Maduro, passe para os Estados Unidos. Entre em contato com a Baixada Americana, né? Às vezes você ganha 76 milhões de reais aí, tá bom? 76, 75, por aí. Beleza? Só relembrando aí. Então me ajude no compartilhamento. Marque com seus amigos que querem ficar milionários aqui embaixo. E é lógico, compartilhe esse vídeo para que o povo brasileiro saiba, cara, que agora vai vir uma enxurrada de fake news dizendo que o Bolsonaro fugiu, que o Bolsonaro está sendo odiado pelos brasileiros. E todos nós sabemos aqui a mais puríssima verdade. De fato, cara, confira sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Você sempre sai do vídeo e nunca confere sua inscrição. Confira sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Deixa seu comentário, o que você achou disso, se o Bolsonaro perdeu popularidade. Deixa aqui nos comentários. E outra coisa, caso queira receber meus vídeos diretamente no seu celular, clica no link que estará fixado aqui nos comentários ou aqui em cima na descrição que meus vídeos magicamente vão chegar para você aí. Beleza? E pode confiar. Só vou enviar os vídeos e nada mais porque aqui o papo é reto. E essas informações eu sempre posto primeiro em meu Twitter e também no meu Telegram chamado Renato Tarouco. Eu vou ficando por aqui. O joinha, o compartilhamento. E aí? Marque seus amigos aqui embaixo. Quem sabe alguém tem alguma informação privilegiada aí de onde estará o Maduro, né? Puxa vida, cara. Que Jesus Cristo proteja o nosso Brasil. Amém.